Galera, me pediram lá no comentário lá, vários, me pediram para que eu fizesse o passo a passo da técnica da pescaria de enroladinha, de enroladinha, né? E para que eu fizesse esse vídeo que eu estou fazendo, postar ele, o passo a passo, eu teria que ter o material certo, então eu consegui o material certo e eu vou mostrar para vocês a maneira correta que é a pescaria, o material correto da pescaria da enroladinha. Eu estou, primeiramente vou mostrar o anzol. O anzol que eu uso correto é esse anzol aqui ó, esse anzol aqui, certo? Eu tirei a cartelinha do anzol para mostrar a marca e o modelo do anzol. É esse anzol aqui, que vocês estão vendo aqui, é esse aqui ó, certo? Não é propaganda não, eu estou mostrando o anzol, a numeração dele, está aí para quem quiser adquirir, correr aí nas bancas, nas casas de material de pesca e comprar o anzol certo. Então tá aí ó, esse anzol aí ó. Galera, então esse anzol aqui, o que que eu faço com ele ó, eu dou uma abridinha nele com alicate, ele fica dessa forma aqui ó, dessa forma. Então, olha a diferença que ele fica ó, tá vendo? Tá aí a diferença que ele fica um do outro. Eu vou botar um por cima do outro para vocês verem como que ele fica. Aí a diferença que fica ó, tá vendo? Mas, o segredinho certo desse anzol aqui, vou mostrar agora. é essa chumbada aqui ó, uns chama de baguete, outros chama de chumbada de torcer, então tá aqui ó. Vocês vão pegar, esticar aqui um pedacinho, vai colocar aqui ó, na curva do anzol, e vai dar três ou quatro voltas ó, eu tô dando terceira, vou dar quatro voltas, quatro voltinhas aqui ó, certo? Agora vou cortar as pontas, vou cortar as pontas dele, aqui, cortei uma ponta, duas pontas, vou acertar aqui, vou fazer um acabamento, para não ficar muito feio né? Então tá aí, ó, o anzol vai ficar assim ó, essa é a forma correta de você estar pescando na enroladinha, é isso aqui, esse chumbo aqui faz com que o anzol fique bem mais para baixo assim ó, entendeu? Tá aí ó, feito isso aqui, eu estou aqui com o morinete, certo? Com o morinete aqui a linha, aí galera ó, deixa eu liberar a mão do pão do linho, Então aqui galera ó, eu vou passar o anzol, a linha no anzol, certo? É, passei ó, o morinete tá pra lá, então o anzol tem que tá de boca pra lá ó, certo? Olha lá, o morinete tá pra lá, então tá aí, aqui é a ponta da linha, ó. Você vai pegar um metro de linha, mais ou menos, e largar pra lá ó, certo? Vai segurar aqui ó, vou virar ó, virei a linha, deixa eu liberar a mão do linho, aí ó. Pra cá é a ponta, tá aqui ó, certo? Eu vou pegar a linha, vou prender o anzol na linha, vocês vão fazer isso aqui ó, ó. Vai dar essa torcidinha aqui ó, tá vendo? Vai pegar e passar na ponta do anzol ó, vai pegar aqui, deixa eu pegar direitinho aqui, aí ó. Vai passar na ponta do anzol, aí passou na ponta do anzol, ó. Vai passar na ponta do anzol e deixa aqui ó, vai puxar ó, ó. Aí puxou ó, certo? Aí vou puxar o anzol aqui, aí o anzol tá amarrado. O anzol eu marrei, mas ele não tá na posição certa. Tá vendo aqui? Então, eu vou fazer mais uma vez a laçadinha, ó. Fiz a laçadinha ó. Opa, deixa eu mostrar a laçadinha, aí ó. Eu vou dar umas torcidas assim, e venho aqui, passo novamente, ó. Passo novamente no anzol. Aí, passei, vou puxar, prendeu de novo. Repare que ele ficou reto na linha. Aí você vê. Tá vendo aí? Essa é a maneira correta de você amarrar o anzol. Tá preso. Anzol parece simples, né? Tá aí, pode mandar ver lá. Aí ó. Tá vendo? Então, agora aqui tem um metro. Aqui que eu vou determinar a pescaria que eu quero fazer. É aqui, nesse pedaço de linha aqui. Se eu quero pescar tambaqui. Tambaqui ele é alto. Ele é alto assim, né? Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar a chumbada, amarrar mais longe do anzol. Ó. Porque o peixe, ele é alto, né? A intenção dessa pescaria aqui, é pegar o peixe nas costas dele. Que é a barbatana que ele tem ali. Essa é a intenção. De pegar ele para a barbatana. Aí ó. Então, é essa aqui. Por isso que esse anzol aqui, ele é longo. Ele tem a curva, é longo. Porque a barbatana, ela tem uma membrana. A tilapa principalmente, ela tem uma membrana na barbatana. E essa membrana, se pegar na membrana, o próprio peso da chumbada rasga a barbatana. A membrana que ele tem ali naquela... entendeu? Escapa o peixe. A intenção dessa curva ser longa. E é para buscar na nadadeira do peixe lá, né? Na membrana lá. Tem lá. Entre a carne, ele ali e na junção dos espinhos ali. A intenção desse anzol C, com essa curva longa, é pegar ali. Naquela região. Se pegar na membrana assim ó. Se pegar na membrana, provavelmente vai escapar. Não vai ter o êxito. Então, por isso que esse tamanho de corda aqui, de linha aqui, você que vai determinar o tipo de pescaria que você quer fazer. Se você quer fazer um tipo de pescaria, vamos supor, do surubi. Do cachara, né? Da cachara, do pirarara. Você vai colocar aqui ó. Vinte centímetros só. Vinte e cinco. Isso aqui, um pouquinho só. Um palmo. Você vai pôr a chumbada. Se for a tilapa, é um pouquinho mais. Trinta e cinco ó. Trinta e cinco. Quarenta centímetros. Você vai pôr a chumbada da tilapa. E se for um tambaqui, você já vai colocar sessenta centímetros, meio metro. Ou até setenta centímetros de distância. Por isso que eu deixei aqui ó. Um metro de corda. De linha. É aqui que você vai determinar o peixe que você quer pescar. Ah, eu já vou pescar só tilapia. Então, vamos lá. Nos trinta e cinco centímetros. Ah, o tambaqui. É surubi. Vinte e cinco centímetros. Ou então, você pode usar também o trinta e cinco da tilápia. E baixar, pra pegar surubi, você baixa a ponta bem pertinho da água. A ponta do morinete bem pertinho da água e recolhe devagarinho. Certo? Então, aí, eu uso uma chumbada de trinta e cinco gramas. Ou até quarenta. Se não tiver, eu uso duas. Menorzinho que dê o peso. O segredo da pescaria é que essa chumbada passe constantemente no fundo do lago. Sempre, tá encostando sempre no fundo. Aí, o peixe que tá parado ali e tal ali, você vai passar por ele ali e pega ele. Entendeu? Então, a chumbada tem que tá correndo no fundo, no fundo do lago. Então, vou pôr a chumbada aqui. Vou pôr a chumbada aqui. Aí, ó. Vou pôr a chumbada aqui. Vamos ver se eu enxergo. Aí. Aí. Tá aqui. Então, eu vou amarrar. Eu vou pescar tilápia, né? Então, põe a chumbada aqui, ó. Trinta e cinco centímetros. Chumbada. 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 Eu falo trinta e cinco, falo tambaqui sessenta ou setenta. Tambaqui, né? É pela altura do peixe. A altura do peixe. A pirarara é baixinha. O pintado também é baixinho. Às vezes, até a chumbada, o anzal encostado na chumbada também dá efeito pra pegar o pintado, a cachara, a pirarara. Mas, tá aí, ó. Essa é a forma correta de pescar na enroladinha. Tá vendo aí? Ó. Quando você vai fazer a pescaria da tilápia, você vai ter que soltar a frição do moinete bem, bem solta mesmo. Porque é o seguinte, quando você pega a tilápia, se você usar a frição bem solta, só de... Encostou no peixe, só dá uma parpadinha assim, ó. Só dá uma reladinha assim. Se você segurar o moinete, o moinete na mão ali, parado, sem fazer nada, o peixe vai subir na flor d'água. A tilápia. Estou falando isso da tilápia. Porque ela vai subir na flor d'água e vai bater. Vai bater e descer de novo. É o único peixe que você pega e fica sabendo qual é a espécie do peixe. Porque é o seguinte, se você vai pegar, lógico, se você pegar o tambaqui, ele vai mostrar de cara lá que ele vai pular. Né? Se você pegar um tambaqui pro rabo, ele vai pular. Mas a tilápia, ela mostra que é tilápia porque se você pegou ela, ela vem na flor d'água assim, ó. E bate e volta de novo. Quem for fazer essa pescaria, presta atenção nisso que eu tô falando. A tilápia, ela vira. Você pegou ela, tá em pé assim, ó. Mas que você passou o anzol nela assim, ela vira. Ela vira, dá um jeito de nadar, vai nadando, nadando e sobe lá em cima. E vira de novo pra baixo. Aí, galera, que é a hora que ela escapa, porque pega na membrana, se pega naquela membrana lá, a própria chumbada, o peso dela, na hora que ela faz assim, pra baixo assim, já escapa. Uma pescaria gostosa porque tem muita ação, dá muita ação. E tá sempre no escape. É gostoso de fazer. Eu gosto de fazer essa pescaria. Então tá aí, galera, ó. Pra quem quer praticar uma pescaria na enroladinha, a forma correta é essa aqui. Certo? Certo? Chumbada, você vai amarrar na medida que você quer. Que é do tambaqui, vai ser o tambaqui, que é a maior, né? E a tilapa, 35 centímetros. Tambaqui é de 60, 70. E o surubi, é isso aqui, ó. 25 centímetros. Pertinho. Galera, então tá aí o passo a passo da pescaria da enroladinha. Valeu? Forte abraço, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo, galera.